Fora de campo, ontem o Conselho do Flamengo aprovou a participação em leilão pelo terreno do estádio. Aprovou que o Flamengo entre no leilão para a compra do terreno do gasômetro para fazer o seu estádio. É um passo bem importante, assim. E a vitória foi de lavada, né? Os conselheiros ali, só 30 e poucos votos contra. Está aí a reportagem, o Conselho do Flamengo aprova a participação em leilão por terreno do estádio. A votação foi... vou recuperar aqui. Enfim, foi de lavada, a verdade é essa. Que o Conselho aprovou. E agora, mais um passo dado aí para o estádio do Flamengo, Mauro. É, foram 33 votos contra, 4 abstenções e 602 a favor. Da aprovação, né? Aprovando a compra do terreno. Isso já era esperado, né? Eu acho que teve pontos ali muito controversos nessa situação. Primeiro, uma atmosfera política criada ali, que aí tem de tudo. Tem candidato a vereador, tem candidato a presidente, tem presidente tentando fazer o seu candidato tecolar, tem candidato de outra chapa que não quer ficar com pecha de... Sou contra o estádio, aí vai lá e discursa, sou a favor também. Aí vem o outro e fala a mesma coisa. Enfim, um clima eleitoral, eleitoreiro, contaminando uma decisão importante, né? Que foi tomada. Agora, a grande questão, na minha visão, que é discutida por pouca gente, e me parece que, pelas informações que eu estive falando com pessoas que estavam lá, isso não foi debatido a contento, com a profundidade necessária, é como vai conseguir esse dinheiro para construir o estádio. Então, tem várias teorias que foram ali apresentadas, mas sem nenhuma profundidade. Ah, nós vamos conseguir o name right. Tá bom, mas quanto esse dinheiro? Qual o estudo foi feito no mercado para ver qual é a possibilidade real, factível, de conseguir essa grana? Qual o plano B? Qual é a perspectiva, o cenário positivo e o negativo? O otimista e o pessimista? Se não der certo isso, qual a alternativa? Name right, você não vai receber o dinheiro de uma bolada, você recebe conta gotas todo mês e a obra vai estar rolando. Como é que faz isso? Ah, vou vender cativas. Ok, você vai comprometer receita futura. Você vende uma quantidade de cadeiras cativas, você nunca mais cobra ingresso desses caras, compromete a renda lá na frente. Essa é a saída também? Ou seja, tem prós e contras em tudo. Isso tem que ser discutido de uma forma mais profunda, e não foi. Apresentaram lá uma ideia e só. O Flamengo não tem um projeto concreto para buscar esse estádio. Eu me lembro que na primeira eleição do Landin, a então situação, tentando emplacar o seu candidato, inaugurou o CT a Toca de Caixa. A Toca de Caixa, perto da eleição, semanas antes da eleição. Agora, a Toca de Caixa, o Landin parte para a compra de time em Portugal, compra do terreno, tudo não tem que ser agora. Por quê? Porque tenta fazer com que o seu candidato, Rodrigo Dunst, ganhe a eleição. É evidente isso, está tudo muito misturado nessa história. E falta... O Flamengo tem condições de construir o estádio? Eu acho que tem. Você é contra ou a favor? Eu sou a favor. Comprar o terreno e tal, mas já era... Passou da hora do Flamengo chegar no conselho, numa reunião como essa, e para a imprensa, para todo mundo, exceto aquilo que for confidencial, que está sendo negociado com os parceiros, e apresentar. Nosso plano é esse. Assim, assim, assim. Detalhado. Extremamente detalhado. Tendo noção de quais são os prós e contras. Não tem muita não. Pode ganhar o dinheiro assim, ganhar a SAF. É perigoso. E aí tem um cenário que eu vou falar agora. Daqui a alguns anos, talvez alguém se lembre se isso acontecer. Ah, não. Todo mundo é contra a SAF. Agora até o Landinho é contra a SAF. Beleza, é contra a SAF. Aí lá na frente, se o clube tiver dificuldades financeiras, por conta da construção do estádio, que é uma possibilidade que a gente não pode descartar, não pode descartar, não podemos aqui marcar na onda do torcedor, que fica, não, vai dar tudo certo. Isso aí é conversa fiada. É por isso que o clube se enfiou nessa rascada toda. Antigamente, o Flamengo e outros clubes que estão até hoje ferrados, era o famoso compra que a torcida paga e essas credícias. Venda de camisa paga, essas bobagens que o pessoal acredita. Se o Flamengo tiver dificuldades financeiras amanhã, aí surge de novo a SAF como uma salvação, mesmo sendo a SAF parcial. Então, fiquem atentos. Hoje, quem é contra a SAF, amanhã pode apresentar essa ideia como a salvação. Olha, partiu para o estádio, não deu tudo muito certo, algumas coisas não funcionaram muito bem, então a gente vai agora partir para a SAF, porque senão não vai complicar, o time vai ficar mais fraco. Esse é o risco, é um dos riscos. Então, acho que faltou e falta um detalhamento, um aprofundamento de qual o plano do Flamengo para isso. Não tem. Um plano concreto? Não tem. Tem ideias. Óbvio, você vai ter. Ah, vou vender o name right, legal. Vai conseguir quanto aí? Ah, o cara, um bilhão. Por que você acha que alguém vai te pagar um bilhão? Com base em quê? Ah, tem agora o potencial construtivo lá da Gávea, mas isso não tem liquidez imediata. Lembra das CIDs do Corinthians? Aqui eram as CIDs. Não, o Corinthians vai ter, não sei quantos, milhões de CIDs. Não conseguia vender, não conseguia transformar aquele dinheiro. Foi um rolo danado durante anos. Porque esse tipo de papel, esse tipo de ativo, digamos assim, não tem liquidez imediata. Não é dinheiro vivo, gente. Você vai lá e pega. Tá? Name right, paga-se a conta gotas. Paga todo mês, ou semestralmente, todo ano, de acordo com o contrato. Mas ninguém vai chegar e falar, olha, em 20 anos eu vou te pagar um bilhão. Eu não vou te dar um bilhão agora. Eu vou te pagar um bilhão, se for um bilhão, que eu acho impossível isso, essa cifra. Estou falando um número para lá de maluco. Vou te pagar um bilhão. Vou pagar aos pouquinhos. Vou pagar antecipado para você construir seu estádio. E aí, como é que faz? Se você vender muitas cadeiras, você compromete a receita futura. É um problema. Ah, não, vamos vender cadeiras cativas por um período X e muito caras. Será que vai conseguir vender? R$100 mil uma cadeira para você usar por cinco anos. Quem vai querer comprar? Só um cara com muito dinheiro que queira quase que doar o dinheiro para o Flamengo. Porque você vai pagar R$100 mil uma cadeira e vai pagar parcelado. O cara que tiver condições, ele fala, eu quero ter uma cadeira no Estado do Flamengo. Custa R$100 mil, eu vou pagar. Por cinco anos, o cara vai querer uma cativa. Não é uma cativa, vai querer uma perpétua. Porque ele vai deixar para o filho dele, como são os do Maracanã. E vai pagar parcelado. Dificilmente o cara vai passar o cartão lá R$100 mil. Vai pagar aquilo parcelado. Esse dinheiro não vai entrar de uma vez só. Então, isso tudo tem que ser discutido. E não está sendo discutido com a devida profundidade. E os candidatos que não são da situação, que eu não consigo chamar de oposição, porque o BAP, que é uma chapa que não é apoiada pelo Landim, era presidente do Conselho de Administração. E o Maurício Gomes de Matos era vice-presidente de consulados e embaixados até outro dia. Os dois saíram, estão se desligando agora, há pouco tempo, há poucas semanas, há poucos meses, da gestão do Landim. Não é que eles saíram lá atrás por uma incompatibilidade. Saíram agora. Se afastaram agora. Então, não é exatamente uma oposição. São mais dissidências do que outra coisa. Não vão também questionar com veemência, porque politicamente é perigoso você questionar e você ganha o rótulo de que você é contra. E para criar uma narrativa, porque é uma narrativa totalmente distorcida da realidade, de que quem é contra o estádio é contra o Flamengo. Não é isso. Quem questiona não é contra o estádio. E quem for contra o estádio, porque não está convencido de que esse é o caminho, tem o direito de ser contra, sendo a favor do Flamengo. O cara pode falar, não, eu sou contra por isso, por isso, por isso. É um direito que as pessoas têm. Não está contra o Flamengo. Então, é muito oba-oba, torcida organizada presente, faixas agressivas contra candidato, contra até o Cláudio Pracobit, que foi vice de finanças. Foi um cara importante nesse processo de recuperação do Flamengo, também sendo atacado em faixas colocadas ali no... Um negócio horrível e lamentável a postura das torcidas que se submeteram a esse papel, parecendo massa de manobra ali para a Cartola. Aí vai lá o Marcos Braz que é candidato, outro lá o Cacau, todo mundo ali querendo pegar uma carona. Ah, eu quero ser vereador, eu quero eleger o meu candidato. Enfim, tudo muito contaminado. Achei lamentável, lamentável que essa decisão tão importante tenha sido tomada em uma atmosfera eleitoreira, em diferentes frentes. Interna do clube e externa também. E aí o torcedor vai falar, não, você é contra, eu não sou contra, repito, eu sou a favor. Mas se eu fosse o torcedor do Flamengo, eu queria saber, vem cá, como é que isso vai ser viabilizado? Esse é o ponto. De que maneira isso vai se tornar real? Enfim, essa pergunta não deve ter resposta tão cedo. Olha, eu estou rompido com o Mauro, como vocês sabem, a nossa amizade aqui, mas é bem importante ouvir isso. Porque fica esse clima, não, agora vai, agora é o estádio, segura. É sempre bom ter uma ponderação, olha, é assim, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo, muito bom isso. Danilo, você queria fazer uma pergunta, né, para fechar o assunto e chamar a Domi já já. É bem rapidinho. Bom, pelo que eu li, Mauro, quarta-feira que vem é o leilão. E o Flamengo tem que pagar a vista, ou seja, o Flamengo tem que ter cento e poucos milhões para pagar a vista. Uma dúvida rápida. Uma dúvida rápida, esse leilão, ele é, se chegar um maluco amanhã e quiser entrar nesse leilão, qualquer um pode entrar? Se chegar o Textor e falar, vou acabar com o plano do Flamengo, ele pode? Ele pode, mas ele vai ter que construir um estádio, porque o leilão é para um propósito específico, construção de um estádio. Ele vai ter que assumir o compromisso de construir um estádio de futebol. Quer dizer, o único interessado vai ser o Flamengo. O Flamengo vai ganhar o leilão e tem que pagar em cinco dias. O Landim diz que tem caixa para isso. Então vai pagar, vai ficar com menos dinheiro em caixa, mas vai pagar. Ok. Só que aí vem a descontaminação do terreno e vem todo o processo de construção do estádio. Repito, possível é, mas tem que ter um plano concreto. Esse plano não foi apresentado. Foram apresentadas tópicos, ideias. E essas ideias deveriam ser aprofundadas. E o Conselho me parece que entrou no Obaú, porque 602 votaram, ninguém... Qual foi o questionamento mais veemente? Eu soube que uma ou outra pessoa questionou. Mas em 600, um ou outro questionar, eu acho muito pouco, né? Enfim. E existem uma série de ressalvas também colocadas por outros poderes do clube com relação a toda essa ideia de como viabilizá-la e tudo mais. Muito bem. Mauro e Danilo, muito obrigado, hein? Vou dispensá-los aqui, que chegamos a 1.600 likes. Nada mal para a nossa meta de 2000, mas tá bom, 1.600. E agora vocês estão dispensados, porque vai entrar em campo a Domi para falar do dia olímpico de ontem e o que já rolou hoje. Valeu, Mauro. Valeu, Danilo. Deixar um beijo para a Domi. E ela é exemplo para o Rames, viu? Que teve filho agora e não teve nada. Já tá trabalhando. E o Rames lá jogando mesobol na Colômbia, tá vendo? Beijo, Domi. Parabéns pelo filho. Tchau.